Oi e aí chapinhas como é que vocês estão tudo certinho com vocês comigo tá tudo bem graças a Deus onde a gente tá aqui chapó naquele joguinho parecido com essa mercal picape para Android eu vou botar esse pneuzinho que a gente vai sair para fazer um corre né eu vou botar ele aqui eu acho que eu vou estar aqui na frente acho que aquele cabe né Eita cara é o bom eu fiz besteira ali hein Ah vai ficar assim cara vou deixar isso aí assim mesmo agora ó a gente viu aí no último se você não viu o último episódio que a gente comentou o que eu já soltou lá sobre sobre o jogo né como que tá porque que ele tava atrasando um pouco atrasando não na verdade porque que tava demorando um pouco para sair o jogo né ele explicou algumas coisas de duas motivações dele é porque que tava demorando para essa atualização e tal se você não viu dá uma olhada aí no vídeo anterior acho foi de ontem que eu soltei ontem aqui no canal ele comenta sobre isso me dá uma ré aqui vamos sair de ré né desse que nós são desse carro tá cheio a uma calma não cair muita coisa calma e calma e aí 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 vamos virar aqui a virei para o outro lado estilo exorcista Deus filho eles vão descendo aqui vamos ali passar primeiro no no na lojinha de peça aqui né que eu quero desovar esses pneus aqui que já tá me agoniando aqui rodando para lá e para cá aqui na minha frente meu colo ó agora a gente viu ali no episódio passado né cara que aparentemente aquilo que a gente comentou mesmo em comentando em alguns episódios do picape né que o jado acho que pretende colocar primeiro caminhão cara agora nessas atualizações que pelo menos ele tá ele tá trabalhando mais no caminhão né por exemplo na na nesse poste passado que ele lançou ele falou que ele tava trabalhando dando os últimos retoques no som do caminhão né que acredita o som do motor né para não ficar um loop e ficar aquele barulho repetitivo né isso é bom cara vai deixar o joguinho mas com mais qualidade de áudio né mais qualidade sonora vai ficar bom mas eu não sei ainda do da da fanbase né da galera que joga eu desliguei o carro não tá ligado não posso deixar ligado não que eu tô a gasolina tá no finalzinho cara a gente vai ter que passar no posto lá para encher gasolina então desligar esse bichão aqui era aí e as meninas tá tá no jogo é legal aí desligou beleza agora eu não sei cara assim como a gente tá falando eu não sei o que o pessoal quer o que o pessoal joga o jogo quer que eu abri aqui se o pessoal quer essa é a dúvida pelo menos que eu tenho eu não sei ainda se o pessoal quer que vem primeiro a o caminhão que é como já tá tá colocando ali né tá passando mais agora esses últimos esses últimos porses ele falou bastante sobre o caminhão que tá mexendo no caminhãozão né no no gas aquele caminhãozão azul bicudão azul né que já tá já é desde o clássico do clássico ele já aparece já é só que a gente não dirige ele no clássico agora eu não sei que o pessoal e ele comentou da vanzinha né cara vanzinha na verdade é uma novidade que ele comentou só a partir do desse dessa versão aqui né do beta antes do jogo antes do do beta desse jogo em beta aqui no picape clássico já tinha um caminhão esse é o detalhe né cara agora eu não sei a minha dúvida que eu queria deixar hoje o pessoal até responder eu acho que vou fazer até uma enquete cara vou deixar uma enquete aí que eu queria muito saber o que o pessoal prefere talvez eu acho até o delgado tem essa dúvida né cara aqui para ver o que o pessoal prefere de de chegar mais 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 rápido de para ver o que que o pessoal prefere se fosse no caso pudesse escolher o que o pessoal prefere vim primeiro a o caminhão ou a vanzinha escolher só entre esses dois né no caso que aí eu acho que a dúvida mais era era essa pelo menos a minha né pelo menos a minha dúvida é essa de pessoal que o pessoal queria mais tivesse a vanzinha ou caminhão por exemplo se a gente fosse escolher a vai ser atualização nos próximos três meses aí então qual vocês preferem que seja colocado no jogo seja preparado para o jogo seja preparado para receber a vanzinha ou caminhão eu particularmente não sei que o pessoal de o pessoal que a querer que deixa nos comentários e eu acho que eu vou colocar até uma enquete para ver o que que o pessoal tá querendo qual é a opinião de vocês o que vocês estão querendo que venha primeiro qual seria no caso a opinião opinião de todo mundo né opinião da maioria na verdade né opinião da maioria do que que o pessoal quer o caminhão ou a vanzinha sendo que o que vier ele vai vir com trabalho teoricamente eu vou colocar assim se fosse o caminhão viria com o trabalho do caminhão com trabalho a mais se fosse a vanzinha viria com o trabalho da vanzinha do caminhão a gente não sabe qual vai ser ainda e o da vanzinha eu chuto que vai ser o que o jado já comentou em outros vídeos né que seria de um transporte de passageiro mas não foi confirmado ainda pelo próprio jado né mas a ele já falou alguma coisa a esse respeito que ele poderia colocar e seria um transporte de passageiro um micro-ônibus mais ou menos né mas é isso chapinha eu queria vir aqui só para tirar essa dúvida aqui eu acho que eu vou deixar uma enquete para vocês responderem vou fazer o vídeozinho rapidinho hoje só para gente a gente ver o que que o pessoal acha o que que a galera tá querendo que venha primeiro na atualização que foi vim aí né que o jado já avisou não sabe quando vai lançar mas vai ter uma atualização então a gente já pode ficar esperando a atualização aí acho que acredito que em pouco tempo ele já vai começar a lançar alguma coisa é dando alguma ideia de quando vai ser aproximada data aproximada dessa atualização né mas enfim eu vou deixar uma enquete aí e vocês vão lá e responde ou deixe nos comentários né o que que você prefere que venha primeiro se fosse se você pudesse escolher a vanzinha ou caminhão na próxima atualização mas é isso é isso chapinha eu vou ficando por aqui falou valeu fui uau ó eu tenho que fazer se corre cara preciso desse dinheiro aqui vai que vem um caminhão aí a gente tem que comprar ele acho que o caminhão vai ser um dinheirão vai ser de graça não irmão então vambora lá para ver se corre aqui o